Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço às vocações, mais precisamente ao Seminário Menor da Arquidiocese de Belém, que foi inaugurado recentemente aqui na nossa Arquidiocese. Na verdade, já houve no passado o Seminário Menor, foi desativado e agora ele voltou a existir. E nós convidamos justamente o reitor, o padre Maurício Dias, para falar aqui para nós como é o Seminário Menor, como ele se constitui, em que trabalhos ele realiza lá, quais as exigências hoje para um seminarista ingressar no Seminário Menor. Ou seja, temos papo para o nosso programa de hoje. Mas quero saudar o padre Maurício. Obrigado, Maurício, por ter vindo esta noite aqui. Por ter saído lá do Seminário Menor, ter deixado os meninos. Nós estamos assistindo você agora nesse momento. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Obrigado. Eu quero começar com o pensamento do Papa João Paulo II. Diga. A vocação sacerdotal é um dom de Deus, que constitui certamente um grande bem para aqueles que é o seu primeiro destinatário. Mas é também um dom para a igreja inteira, um bem para a sua vida e missão. Nesse pensamento, assim propôs uma vida vocacional. Vida vocacional para aqueles que se interessam a várias dimensões. Primeira dimensão, a vida. Uma vocação à vida. E a segunda dimensão, a vocação ao encontro do Ministério Presbiteral. Ao encontro desse ministério e uma vocação à vida matrimonial. Então, falando do espaço desta vocação, temos o início desse espaço, que é o seminário menor, para a vocação do Ministério do Presbítero. Certo? Certo. Tudo bem. A vocação é importante e ela precisa ser cuidada. É verdade? Porque Deus dá a vocação ao homem, mas esse homem tem que cuidar da vocação. O seminário menor, qual é a importância dele na formação do sacerdote? O seminário menor, ele é de fundamental importância para aqueles que estão, assim, a caminho de uma vida sacerdotal, de uma vida do Ministério Presbiteral, mas que ainda está cursando, ou por cursar, o ensino médio. Então, ele desperta uma vocação à vida do Ministério Presbiteral. Então, ele começa a despertar e vai passar por uma experiência, chamada, assim, a pastoral vocacional, que tem o intuito de desenvolver, discernir e despertar a vocação neste candidato. Quer dizer que são jovens, são adolescentes, podemos ir com jovens, adultos, que estão iniciando a vocação, mas que não terminaram os estudos, é isso. E ainda estão no ensino médio. O que a gente no passado chamava segundo grau, mas hoje já é ensino médio. Quer dizer, eles precisam, para uma pessoa iniciar os estudos de filosofia e teologia, ele tem que ter concluído o ensino médio? É uma exigência para o nosso público entender? É uma exigência. Em primeiro lugar, passando por esse seminário menor, por essa experiência de estudo, de formação com a equipe, que nós temos o reitor e a equipe formativa da Arquidiocese de Belém, também temos, assim, os estudos do ensino médio. Esse ensino que também é proporcionado pelo seminário menor através de uma escola conveniada. É uma escola que está também disponível para oferecer também este ensino. Nós temos na Arquidiocese, no seminário menor, uma ajuda do Colégio Madre Celeste. Opa, que bom! Que nos proporcionou esta oportunidade. Você fez esse convênio, diríamos assim. Isso, essa parceria. Essa parceria, que legal. Então, nós levamos adiante. Terminando o ensino médio, ele passará por uma fase de experiência de um ano chamado propedeutico. O propedeutico é também uma vida comunitária, do qual você despertará e aprofundará as dimensões, aprofundada, assim, pelo formador, Padre Lindomar, esse reitor do seminário propedeutico. Que não é no mesmo espaço do seminário menor. Não é no mesmo espaço, isso. Ah, tá. Entendi. Em outro espaço, é separado. Destinado ao propedeutico. O seminário maior, a gente já sabe que já há muito tempo, né? Sim. Para filosofia e para teologia. Agora, por que que passou algum tempo sem o seminário menor e Dom Alberto teve vontade de resgatar esta etapa formativa? É, devido às possibilidades e às estruturas, né? Apresentado assim muito tempo, houve a necessidade de alguma, da importância do seminário maior. E essa importância fez com que passasse um tempo sem o seminário menor. E também passamos por um período muito difícil de vocações. E de formadores também. De formadores. De formadores. Agora que aqui, o acesso também cresceu bastante, né? Sim, sim. Do ponto de vista de sacerdotes. Então, com essa situação, houve o desativo do seminário menor. Então, parou um pouco, agora está retornando. Quer dizer que aqueles jovens, adolescentes, que se sentiam chamados, que estavam estudando ainda, morando na casa dos pais, eram acompanhados pelo orientador, pela pastoral vocacional da sua paróquia. Era um acompanhamento ainda pela pastoral vocacional, mas sem vínculos mais estreitos. É isso? Era isso o raciocínio? Deveria passar sim. Vamos supor, quem está no primeiro ano do ensino médio, passaria os três anos pela pastoral vocacional, até terminar o ensino médio e, assim, prosseguir no propedeutico. Então, ao término, ele tinha que retornar para casa. Ao término de uma experiência da pastoral vocacional. Então, a necessidade. Nós tínhamos uma demanda de 30 a 40 vocacionados, passando por essa experiência da pastoral vocacional. Então, com essa preocupação, Dom Humberto, assim, na sabedoria, ele ativou o seminário maior, ou seminário menor. Seminário menor, hoje chamado São João Maria Vianney. Que bom. É que é a referência dos sacerdotes. Acho que é 4 de... 6 de agosto, não esqueci agora a data exata de São João Maria Vianney. Mas é uma referência, 6 de agosto, uma referência para o sacerdote. Quer dizer, é importante resgatar que, nestes estudos que o adolescente está fazendo, que o candidato, vamos usar essa expressão, está fazendo no seminário menor, ele é acompanhado. Não é simplesmente um lugar para ele poder fazer o ensino médio. Quer dizer, ele é, ele pode, ele cumpre o ensino médio ali, mas, ao mesmo tempo, o chamado vocacional, ele tem um acompanhamento. Ou seja, ele pode ter também uma etapa de discernimento, de uma ajuda de amadurecer as vocações. É um aprofundamento no seu discernimento, junto àquilo que, para ele, é fundamental despertar no seu interior, o desejo à vida presbiteral, ao ministério presbiteral. Então, as formações são relacionadas todas ao intuito da vida formativa, do humano afetivo que existe no ser, da vida missionária e pastoral, que é a vida e, vamos dizer, a situação do pastor, no caso, o diocesano. E, mais adiante, nós temos também a parte espiritual e temos a parte comunitária, uma vida comunitária que é partilhada. E, nesse âmbito, nós devemos viver a fraternidade. Quer dizer, é um desafio, né, para esses jovens de hoje. Eu queria até perguntar para você, como é que você vê adolescentes, hoje entrando num seminário menor, 16, 17 anos, já adultos também, 18, 19, cuidando deste dom precioso que é a vocação? Hoje, num mundo em que há tantos apelos à mídia, ao sucesso, ao prazer imediato, qual é o desafio maior de um reitor lidar com uma clientela que tem este perfil? A primeira situação que nós devemos nos deparar, enquanto reitores, né, aqueles que participam tanto do menor quanto do propedeutico e, por fim, do seminário maior, é o desafio encontro à pessoa, né. Está numa situação da acolhida do ser jovem. Toda situação que ele vivenciou no mundo, agora ele vai participar de uma vida muito espiritual, voltada a um convívio e voltado ao intuito da vocação presbiteral. Então, esse desafio afeta muito a condição que ele apresenta, o que ele traz de fora e agora o que ele vai adquirindo aos poucos. O desafio maior é formar, formar este vocacionado a, assim, reconhecer o que existe nele como vocação sacerdotal. E esse trabalho, nós temos a orientação a partir das diretrizes da formação presbiteral no Brasil. Agora, quando um adolescente se apresenta a você e dizendo assim, ah, eu gostaria de fazer essa experiência, como é que ele faz para entrar no seminário? Quais são os critérios que vocês utilizam para convidar alguém a fazer parte do seminário menor? Primeiro, nós colocamos, Théo, a vida humana, a aptidão humana, cristã e apostólica. A vivência dele enquanto cristão. Adquirindo, assim, essas aptidões, ele vai reconhecer nele a vida de cristão. Ele percebe que ele tem um chamado diferenciado, é isso? Isso. E tem um apelo para as coisas mais sagradas. Para as coisas, sim, sim. Então, nessa caminhada, nós, assim, o convidamos a viver essa experiência, a sentir aos poucos o reconhecimento daquilo que a vocação vem proporcionando. Uma caminhada já bem mais interior do chamado, como nós percebemos na situação do próprio ser, o chamado à vida. Então, nós cultivamos esse chamado à vida e proporcionamos a ele um chamado ao Ministério Presbiteral. E aí vem a formação. Por isso que no seminário, o dever do formador é estar juntamente com o vocacionado para, assim, incentivá-lo e despertá-lo à vida de vocação presbiteral, do Ministério Presbiteral. Mas não devemos esquecer que é importante também frisar a vida familiar, o convívio com a família, para percebermos o quanto este vocacionado saiu de uma família e assim foi sendo alimentado por uma formação no caminho da vida presbiteral. Quer dizer que há uma estreita, se mantém, na verdade, uma estreita relação com a pastoral vocacional. Vocacional. Quer dizer, pode acontecer porque, início agora o seminário do Mendoim, vamos imaginar que um padre esteja nos assistindo, alguém de uma paróquia, diga assim, eu gostaria de pelo menos conhecer, conversar com o padre Maurício. Esse padre pode apresentar ao senhor um candidato? Eu tenho acompanhado um jovem na confissão, na direção espiritual e eu tenho sentido que ele apresenta esses sinais de vocação e me parece que ele poderia fazer uma experiência com você. Vai ser possível esse tipo de, entre aspas, intercâmbio com as paróquias, com a arquidiocese toda? É, porque o primeiro é o reconhecimento desse vocacionado. Ele vai e se percebe uma experiência em querer participar do seminário. Então, esse reconhecimento ele vai diante do paróquio para apresentar esse incentivo, esse despertar. Então, o paróquio deve incentivá-lo a uma experiência vocacional e apresenta pastoral vocacional. E ao término da experiência na pastoral vocacional, ele deve, assim, pedir ao paróquio a carta de entrada ao seminário. Ah, quer dizer, o paróquio tem que oferecer uma carta a este jogo? Isso, oferecer a carta a ele, sim, para participar deste encontro já de experiência no seminário menor. Então, isso é de fundamental importância para os vocacionados. Por quê? O paróquio deve reconhecer qual é o fiel que ele apresenta, qual é o fiel que participa da igreja e, principalmente, aquele fiel que desperta em si a vocação, o chamado, assim, dizendo. Então, nesse despertar, ele se apresenta ao paróquio e, assim, o paróquio vai motivando ele a participar da experiência na pastoral vocacional. E há encontros da pastoral vocacional durante o ano? O ano, acontece. Assim, para despertar, ver jovens interessados, porque a gente sabe até que o acesso hoje ao ensino médio, as estatísticas mostram, de vez em quando a gente lê também na mídia, nos jornais, que muitos jovens demoram para terminar o ensino médio, se atrasam, vamos usar essa expressão, se atrasam. E, às vezes, eles têm, por necessidade de trabalho, a vocação continua ali, porque a vocação é um dom que não tem como apagar, que é uma voz de Deus que clama, não tem como sufocar, né? E aí a pessoa sente vontade, mas não concluiu os estudos. Ela também pode se apresentar, pedir para participar do seminário? Sim, passa por uma experiência. Sempre passa por um acompanhamento? Um acompanhamento, sim. Não é batendo lá, eu quero entrar, né? Eu quero entrar, não. Passa por uma, essa experiência, ela acontece na Arquidiocese de Belém em quatro etapas. No primeiro semestre, duas, uma formação bem mais acurada, sobre o conhecer o ministério e conhecer a vida vocacional. E na segunda etapa, já onde despertar, há uma especificidade, o que é ser o bom pastor. Que é esta espiritualidade da vida diocesana, ser o bom pastor, trabalhar diante do povo de Deus para ministrar os bens espirituais, são os sacramentos, diante da situação que os leva ao conhecimento da vida vocacional. Quer dizer, é toda uma etapa de preparação na pastoral vocacional e, consequentemente, você é apresentado, se tiver interesse, lá no seminário menor. A família acompanha, tem visitas à família? Porque antigamente, nos seminários antigos, se imaginava o isolamento. Você falou no início que a família é muito importante. Como é que é essa relação da família que acompanha o formando? Nós temos, assim, um interesse muito forte a estar juntamente com a família para se indagar sobre a importância, o interesse e o desejo dos pais para com os filhos, nesse encaminhamento para um seminário. Porque, muitas vezes, os pais, eles não têm um conhecimento de uma vocação. E acaba, assim, apagando também o desejo daquele filho de ir até o seminário, de ser padre. Então, muitas famílias querem, assim, já o mesmo desde antes, um desejo para o filho, de ser um profissional qualificado. Então, a pastoral vocacional, ela tem também esta função de estar junto com a família para, assim, levar no coração dos pais, o desejo que os filhos têm a vida sacerdotal. E esta relação é importante para nós, para percebermos que na família também há bênçãos de vocações. Como diz o Papa João Paulo II, na familiares consórcio, mostrando sempre, assim, a função da família, como família e igreja doméstica. Então, vai apresentando, sim, para nós a importância da família na vocação dos filhos, né? Dos pais nessa relação íntima, para, assim, oferecer para os filhos também a certeza dessa caminhada que eles querem. Você tem algum... Eu sei que você se ordenou recentemente e também está iniciando esse processo de reitor do seminário menor, mas você tem alguma notícia para nos dar acerca da quantidade de vocações no Brasil, nesse nível de seminário menor? Porque a gente ouve muito falar das vocações adultas, é que aumentou muito o número das vocações adultas. Hoje sabe-se que os jovens amadurecem mais, levam-se mais tempo para amadurecer e parece que aquelas vocações da primeira hora, se a gente puder usar a expressão do Evangelho, quase não se fala mais. E um seminário menor desperta este desejo de ver, poxa, não é verdade, Deus chama também pessoas, não precisa passar por um processo de conversão toda para depois descobrir a vocação. Há pessoas que desde pequenininhos se sentem chamadas e querem cuidar disso. Você tem alguma notícia de se há um número maior de vocações adultas em comparação com vocações mais novas? Theo, a vocação tardia tem um âmbito bem grande nesse tempo, mas eu percebo assim, a partir do momento que você desperta para a vocação, você encontra agora um caminho, basta alguém te proporcionar esse caminho. E nesta vocação, já levando no conhecimento da tardia, da vocação tardia, tem sim, nós temos a situação de muitos para a vocação, só que é levado primeiramente ao seminário propedeutico, aqueles que já terminaram o ensino médio. Mas muitos chegam lá aos 20 e pouco, 22, 23, então a sabedoria de criar um seminário menor é muito forte, porque justamente cuida desde o berço, ao invés de se perder, diríamos assim, no linguagem popular, aquele adolescente tem um espaço onde ele pode cultivar a flor da vocação que ele vai regar, é muito interessante isso. Então, a oportunidade para o seminário menor é para acolher realmente os seminaristas assim, com a vocação já no início da sua juventude, que desperta essa vocação. Então, já com essa dificuldade do ensino não sendo proporcionado, que antes com o propedeutico já havia, não havia esse laço. E na estatística que nós temos da nossa pastoral vocacional, muitos participavam dos encontros, em número de 30, 40, mas esse número, quase 60% era do ensino médio incompleto, aqueles que estavam cursando o ensino médio. Então, retornavam para casa. E esse retornar fazia com que poucos participassem do seminário propedeutico. Agora, com o seminário menor, já é um quadro bastante diferente. Você agora começou com quantos? Comecei com oito. Com oito? Com oito. Passando para toda aquela experiência de caminhada vocacional. E a entrada é anual ou é semestral? É anual. É anual. Cada início de ano entra um número de X de candidatos para o seminário menor. Mesmo por causa do processo do ensino médio. Certo. Tem que passar, fazer a matrícula desses candidatos já no ensino médio, no colégio que nós temos, assim, uma parceria. Mas alguém pode, por exemplo, estar no seminário cursando o ensino médio sem ter necessidade de ir ao Madre Celeste numa outra escola? Pode acontecer isso também? Não, não. Nós temos que proporcionar a vida comunitária. Temos as atividades do seminário e essas atividades devem estar em consonância com o ensino que é proposto. Então, o ensino deve ser sempre pelo horário da manhã porque à tarde nós temos as atividades do seminário. De convivência. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a rotina dentro de um seminário menor. Muita gente tem curiosidade de saber que horas acordam, como rezam, que horas é a missa, que atividades comunitárias são essas, que é muito interessante. Espero que você tenha muito sucesso. Também quero saber como é que você se sentiu sendo convidado por Dom Alberto para assumir o seminário menor, que é uma tarefa muito nobre. É muito importante para Deus e para a arquidiocese. Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? Você não saia daí, estamos falando sobre o seminário menor, vocação, um tema muito interessante. Você conhece e de vez em quando a gente traz um tema deste para nós, porque a vocação é a alma da igreja. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o seminário menor, uma etapa formativa muito importante na vocação sacerdotal, na vocação do presbítero e arquidiocese de Belém, recentemente reinaugurou o seminário menor. Chama-se menor, não porque tenha menor importância, ao contrário, tem uma grande importância a formação vocacional menor, no sentido de que os estudos ainda não foram concluídos, os estudos do ensino médio. Estamos recebendo aqui com muita alegria o nada mais, nada menos do que o reitor do seminário menor, o padre Maurício Dias. É isso mesmo, ele não é menor porque tem menos importância. Às vezes a palavra menor não é muito bem usada. Talvez, quem sabe no futuro mudem para formação inicial, seminário da formação inicial, primeira formação, porque menor parece que é de menor importância, ao contrário, quanto mais cedo você forma, ele dá um sustentáculo para a vida do sacerdote. Muito importante. Então o seminário menor, ele nos proporciona a formação inicial. E temos duas etapas. A primeira etapa é o seminário menor, desse início de formação vocacional, e temos o seminário propedeutico. Eles fazem parte da primeira formação. Então, esse seminário menor acolhe, como já havia dito, os seminaristas que participam do curso do ensino médio. Estão cursando ou por cursar o ensino médio. Já o propedeutico leva adiante os do seminário menor e também apresenta aqueles que passaram pela experiência vocacional e já completaram o seu ensino médio. Padre Maurício, qual é a rotina de vocês? Vamos falar, isso é bem prático. Que horas vocês acordam? O que vocês rezam? Que horas é a escola? Que horas é a missa? Que trabalho comunitário? Vamos lá, de manhã cedo, como é que é? Que horas você acorda no seminário menor? Porque o jovem que está aí pode estar acostumado na balada, se sente chamado por Deus. O que é que ele vai encontrar lá no seminário menor? Isso. No seminário menor, a partir do momento que ele já participa de uns estudos, os estudos do colégio, eles já passam a acordar às 5h30 da manhã. Às 5h30 da manhã? 5h30. Um cantar do gado. Um despertar. Isso. 6h00 nós temos as nossas laudes, liturgia das horas e após o café, a ida ao colégio. O colégio começa a que horas? 7h30? Começa às 7h30. É perto, né? É perto da Márcia Celeste. Porque fica na paróquia do Bom Remédio. Do Bom Remédio. O seminário menor, ele fica no espaço da paróquia do Bom Remédio, a quem a gente manda um grande abraço aqui ao paroco e ao padre João Paulo e aos paroquianos da paróquia do Bom Remédio. Sim, sim. E aí, lá pertinho, tem o colégio Madre Celeste, eles vão para a aula. A aula. Depois nós temos a hora média, que é a oração do meio-dia. Eles vão se preparar, sim, e agradecer a Deus por aquela oportunidade das atividades pela manhã. Temos também... Aí o almoço. O almoço e a cesta, como se diz aqui no estado do Pará. A cesta. Um descansozinho. Um descanso. Isso. Depois nós temos atividades alternadas. Primeiro, em alguns dias nós teremos formação e outras atividades, uma hora de trabalho, limpeza da casa, a organização dos quartos. Ah, tá. Então, cada um é convidado a se responsabilizar pelas coisas e pela comunidade. Pela comunidade. Ok. Essa é uma preocupação muito grande, porque ele não vem com essas atividades já de casa. Eles começam a aprender já no seminário. Porque de casa nós temos o costume, a mamãe faz, então a irmã faz, então deixa. Já no seminário nós devemos ter essa disciplina de levar adiante os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Quer dizer, não é para eu comer e deixar o prato para o outro lavar, para a empregada lavar. Cada um é responsável pela manutenção do espaço. Do espaço. Aí há um período formativo à tarde? É, o período formativo. Aí nós colocamos assim um calendário com todas as etapas, com todo o período de formação. As datas do qual a formação será apresentada, ministrada e à noite nós teremos às vésperas, às seis e quarenta e cinco. Às seis e quarenta e cinco. É ao término das vésperas o jantar. E a reza do terço, padre? Pelo amor de Deus. Me diga, que horas é a reza do terço? Aí nós temos... Tem que rezar o terço. Segunda-feira, a missa é pela manhã. Ah, é? A missa é pela manhã. Na terça nós temos o terço. O terço acontece no horário das nossas vésperas, às dezoito e quarenta e cinco. Na quarta-feira, uma leça divina. A leça divina, ela começa desde cedo. Ao acordar, ao despertar, tem assim a indicação para ler o evangelho do dia e durante o dia meditar sobre este evangelho. Depois há alguma partilha? A partilha acontece no retorno das aulas, né? No retorno do colégio, teremos a primeira partilha e no finalzinho teremos a contemplação. Porque passa pelas etapas da leça divina, né? A contemplação desse momento, um retorno de novo à leitura para contemplarmos. E na quinta, a adoração durante o dia todo. Porque a paróquia, ela oferece adoração a partir das seis e trinta até às dezenove e trinta da noite. Então, durante o dia... A paróquia de Bom Remédio. Bom Remédio. Ela oferece uma adoração para o público e os seminaristas... Isso, eles iniciam no caso, né? Iniciam. Aí nós temos também na quinta-feira a missa pela manhã e depois uma continuidade das atividades do seminário. Você fala missa pela manhã porque há missas também para a tarde? Isso. Todo dia ele participa da Santa Missa? Todos os dias. É um ofício, sim, para eles terem a intensidade da Eucaristia. O ponto ápice para a vocação. Então, teremos na sexta-feira pela manhã o mesmo processo. O despertar seis e trinta. Cinco e trinta, desculpa. E assim até a escola. Ao retorno, a hora média e a tarde as atividades. A limpeza da casa e depois temos também estudo pessoal. Isso que eu ia perguntar, que horas eles estudam para as provas, né? O estudo pessoal deve acontecer três horas. Período de três horas. Para que seja intensivo, né? Das três às seis, você fala? Isso. Da tarde? Da tarde. É um horário bem intenso para assimilar tudo aquilo que foi estudado pela manhã. À noite não há nada, sim. À noite nós temos, após as vésperas, o jantar. Depois do jantar, um momento para as informações. É importante frisar que o seminarista deve-se conhecer as informações do jornal, estar inteirado naquilo que é oferecido. Assistir o Janela Aberta. Janela Aberta. Isso mesmo. A programação da TV Nazaré. Então, após temos as completas. No horário de nove horas. Às vinte e uma horas. Que oração da noite. A oração da noite. Agora não há, porque assim, adolescentes gostam de jogar um futebol, uma bolazinha. Não há um espaço também para o lazer, para uma integração? Na terça-feira, na terça-feira, após o jantar, nós temos o nosso esporte. Mas agora nós temos que concordar. Nós não sabemos o período de educação física do colégio. Aí nós devemos concordar o horário para não estar em combinância, né? Juntamente com o horário da manhã. É porque acho que alguns voltam, né? Às vezes na tarde, para a educação física, né? Não, vai ser pela parte da manhã. É sempre pela parte da manhã? Sempre pela parte da manhã. Ah, tá. Aí nós iremos colocar no horário que não seja propício da mesma forma que seja do colégio. Num dia diferenciado do colégio. Para não cansar demais, né? Porque joga bola de manhã, joga bola à tarde, não aguenta. Eu sei que ainda está muito cedo, mas não seria interessante pensar para esses jovens um tipo de pastoral no final de semana, para começarem numa catequese, trabalhar em alguma... É pensado isso? É pensado. Temos aí o final de semana, sábado e domingo. Teremos as atividades da paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio. Pastoral catequética, pastoral do idoso. E também temos as visitas. As visitas que é chamadas, assim, visitas de missão. Então iremos às áreas próximas da paróquia, que pertencem à paróquia, para assim evangelizarmos. E os seminaristas irão participar. Temos também a Casa do Idoso, nós que está à frente ao movimento Missão Belém. E já fizemos uma experiência muito boa, por sinal, porque trabalham com pessoas de rua. São aqueles que dormem e vivem sua vida, assim, jogada. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma vida bem deixada a Deus. Então, nós levamos esses seminaristas a viver essa experiência. Então, lá há uma atividade pela Missão Belém, pela Missão Belém, para estarem junto com essas pessoas. E vivendo também uma atividade com os idosos. Padre Maurício, o senhor tem uma ajuda também de outros colegas, assim, para formação durante o ano? Você está começando agora, mas palestras um pouco, porque acho que há várias dimensões. Dentro do plano da CNBB, um candidato ao sacerdócio, ele é acompanhado em várias dimensões. Humano, afetiva, pastoral. O que o senhor falasse um pouco sobre isso? E quem lhe apoia nessas formações? O primor dessa formação é o arcebispo, Dom Alberto. E os formadores temos também da equipe formativa. Padre Lindomar, Padre Vladian, o casal que também está à frente, que é o Diácono Leandro e sua esposa Nayá, trabalhando neste âmbito. Também temos a doutora Ivani Kiu, ela está apresentando a proposta no âmbito psicológico, para a formação. E também temos o apoio de outros padres à frente, e também os bispos, Dom Teodoro, Dom Zico, para as experiências de convívio, dessa vida espiritual. Eu queria que você falasse rapidinho sobre as dimensões, são cinco dimensões? Cinco dimensões. Em que um candidato que queira participar, ou se interessar pela vida sacerdotal, terá que passar. Ou receberá como formação. Certo. Quais são essas cinco dimensões? Nós temos assim, a primeira dimensão é a humana afetiva. Vai trabalhar assim o vocacionado na sua relação. Sua relação fraterna, comunitária e a sua situação pessoal. O seu eu, como assim ele encontrou esta vocação, ele se despertou para isso. Temos também a dimensão pastoral, pastoral missionária, que vai além do seminário para ver as realidades da paróquia. Nessas áreas de missão, que já houveram dito, levando assim ao engajamento da situação, da pastoral catequética, da pastoral litúrgica e assim por diante. Também temos a dimensão espiritual, apresentado a ele, de forma para que ele se encontre, primeiramente no conhecimento cristão, vivenciar o Cristo e todas as formas da missão que Cristo assim propõe. E a direção espiritual, também temos à frente o diretor espiritual, que proporciona a ele esse encaminhamento. Cada um, só um minuto, cada um tem um diretor espiritual, é convidado a ter um diretor espiritual? Cada um tem o mesmo diretor espiritual proposto pela equipe formativa, proposto pelo seminário. Que não é necessariamente o reitor, né? Isso, que não é necessariamente o reitor. Nem deve ser, acredito, até porque o reitor se sinta, por questões éticas, mais distante de tomar decisões, né? Isso. No seminário maior e propedeutico, nós temos o padre Jaime. Padre Jaime, que está agora à frente da direção espiritual dos seminários. Então, acredito que ele vai estar à frente também do seminário menor, nos ajudando, ajudando os nossos seminaristas a também crescer na dimensão da vocação. Também temos a dimensão relacionada à intelectualidade, levando assim o seminarista a entender o processo dos estudos e ter uma metodologia, né? Acompanhado, assim, de leituras, de formação, a formação ao ministério presbiteral e também aos estudos. Devemos ter essa metodologia para levar adiante um compromisso no caminho da sabedoria e do entendimento. Quer dizer, além da sabedoria divina que o padre tem, o sábio que conhece as coisas de Deus, ele deve ser um homem de estudos, que deve gostar de um livro, se aprofundar um pouco mais no estudo da Sagrada Escritura, da teologia. Por isso que vocês dão um assento maior também para o estudo, não é isso, padre? Isso. Então, levando isso a vivenciar todas essas dimensões, O vocacionado, ele é, assim, tomado pelo espírito evangélico a conhecer sempre mais. Não somente aquilo que os faz crescer enquanto ser humano, mas também que os faz crescer enquanto o ministério sacerdotal, o ministério presbiteral. Então, aos poucos, ele vai, assim, adquirindo para si essas dimensões. E elas não andam separadas, em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Para que proporcione a ele todos esses conhecimentos na vida de sacerdote. É importante a gente falar isso, porque, às vezes, o telespectador pode imaginar que formar um sacerdote é algo tão simples. E não é. Não é. Leva um tempo para preparar a pessoa, para ela poder escolher, se sentir livre também na escolha, não é isso? E desde pequenininho, ouvindo estas coisas, a possibilidade de escolher fica mais fácil. Sim, sim. Tomar uma decisão mais consistente, que eu quero dizer. Theo, falando em liberdade também, nós temos, assim, a responsabilidade dos pais em relação aos jovens de minoridade. Os jovens de 16, 17, que não podem assumir por si o compromisso. Claro. Levam adiante. Então, a importância também da família em relação a esta vida vocacional. Eles assinam um termo de compromisso com o seminário, para, assim, demonstrar que está também ajudando o seminário. Apoie. Isso. Vale a pena ter um filho sacerdote, se essa for a vontade dele, nessa campanha anticlerical, que às vezes a gente vive pelas mídias e outras coisas. Muitas famílias têm até medo de incentivar o filho. Não tenha medo de incentivar o seu filho a participar. Porque tem um lugar muito especial para ele na arquidiocese de Belém. Nós temos um desafio muito grande, da mãe do Matê, do Paulo Vitor. É o único filho da família. É o filho que, assim, se dedicou em primeiro lugar, né? E quando ela percebeu que o filho, assim, foi chamado a participar, a viver uma vida no Ministério Presbiteral, para ela foi um choque a princípio, né? Mas ela se deixou influenciar pelo desejo, pela vontade do filho. Está ajudando. Está bem. Que outros pais sigam o seu exemplo, né? Sim, sim. Agora, Padre Maurício, qual é o dever do formador? Imagino que, acho que todo dia você deve ter na sua cabeceira, assim, alguma coisa para pensar, porque é muita responsabilidade. Isso. O que compete a um formador de seminário? Em primeiro lugar, deve estar à frente dessa preparação, ter em mente as diretrizes para a formação presbiteral e levar adiante a responsabilidade que a ele é competido, né? Esta responsabilidade de formar os seminaristas nas cinco dimensões e, assim, acompanhá-los nesta vida vocacional. Porque nós percebemos que temos, assim, pessoas diferentes, com pensamentos, com ações, e o intuito maior do formador é acompanhá-lo e levar ele àquele conhecimento de um sacerdócio, ao conhecimento da vida sacerdotal. E é apresentado, a partir dos documentos, como, assim, o reitor deve acompanhar os seus vocacionados, né? Levá-lo a conhecer todo esse âmbito de um seminário. Para mim, como reitor do seminário menor, eu tenho que proporcionar, enquanto seminário, um espaço adequado, ambientes propício para este acompanhamento da vocação presbiteral, com espaços que levam eles a se sentirem como se estivessem em casa e levando sempre mais o conhecimento de sua vida vocacional. Temos ambientes como a biblioteca, o espaço bastante amplo para a meditação. Então, eu tenho, assim, que ajudá-lo a conhecer, primeiramente, a sua caminhada vocacional e levar o seu ambiente de uma vida realmente do caminho presbiteral. Tem que ter uma capacidade de observação também muito grande, porque a vocação, ela é comunitária. Então, é por isso que essa vivência, acho que você coloca lá, que vocês colocam à tarde, faz isso, faz um trabalho, a vocação, ela amadurece na vida comunitária. Sim, sim. E aí, o reitor tem que ter uma perspicácia muito grande justamente perceber como essa vocação desabrocha na comunidade, porque o padre tem que viver em comunidade. Isso. Ele deve viver, saber viver em comunidade. Então, a capacidade de perspicácia é muito grande para o formador, não é, padre? Sim, sim, com certeza. O reitor, ele deve colocar o ambiente propício, o espaço adequado, não é? O seminário menor, ele não é um seminário maior com ponto menor, não é? Ou um ambiente menor com a ideia, a intenção do maior. É proporcionar a ele o espaço adequado para viver um seminário menor, um seminário de formação que proporciona este caminho, um caminho paulatinamente ao crescimento desta vocação. Não, assim, retardar a vocação. Logo, imaginar um seminarista maior, no âmbito do seminário maior, mas proporcionar a ele as oportunidades que ele deve, assim, se sentir bem. Toda etapa formativa, ela é importante, padre Maurício. Sim. Toda etapa formativa, a menor, a propedeutica, a maior e a permanente, né? Que é sempre que aparece. Então, toda etapa, ela é importante. Mas acredito que a etapa do seminário menor, ela tem um diferencial porque você lida com um cristalzinho ali. Isso. Não é verdade? Quer dizer, se você cuida bem, vai florescer legal, vai aparecer uma vocação saudável, amadurecida, bem plantada. Então, é um desafio muito grande o que o senhor recebeu, mas o Espírito vai lhe ajudar, com certeza, a sua capacidade que o senhor tem de ser observador e um bom formador vão lhe ajudar. Existe algum contato que alguém queira entrar em você, utilizar para falar com o senhor? Qual é? Também aproveito esse espaço para apresentar também no seminário menor aqueles que se dedicam a ajudar o seminário, os benfeitores. Ah, os benfeitores. Como é que eu esqueci dos benfeitores? Os benfeitores e os colaboradores. Os santos benfeitores. Isso. Assim ajudam, doando e ofertando aquilo que o seminário necessita. Então, qual é o contato? O nosso contato é 3289-5355. Está na tela aí. 3289-5355. Também temos o 8236-8929, para falar diretamente com o reitor. 8236-8929. 2929, quer dizer, os benfeitores, pessoas que queiram conversar, para saber como funciona um seminário menor, é só ligar para estes números e o senhor terá o prazer sempre de falar com todo mundo. De acolhê-los. Bom, Padre Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também. Sucesso. A gente deseja sucesso. O nosso programa está com a janela aberta aqui para a Arquidiocese de Belém. Qualquer novidade, qualquer ação lá do seminário, a gente está aqui disponível para o senhor vir aqui falar, trazer algum seminarista também. Seria interessante no próximo programa, a gente trazer um seminarista para falar como ele se sente na sua vocação. Ninguém deve ter medo da sua vocação. Tem que cuidar da vocação. Esta aqui é a história. Eu queria agradecer ao senhor. 30 segundos para as considerações finais. Depois eu vou lhe pedir uma benção. Então, já agradecendo desde já a oportunidade de participar deste programa e sempre mais pedindo as orações dos nossos fiéis, telespectadores, para que sempre mais possam assim rezar pelas vocações, vocações sacerdotais, religiosas e principalmente a vida de caminhada junto àqueles formadores que assim acompanham os vocacionados. Vamos receber a nossa benção? Sim. Vamos lá. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez muito agradecido. Queria agradecer a você que nos acompanhou no programa de hoje e dizer, se você quiser escrever para o nosso programa Sugerindo Pauta ou fazendo qualquer pergunta, você pode utilizar o nosso e-mail que está aí embaixo, janela.fundacionazaré.com.br. Janela.fundacionazaré.com.br. Escreva para nós, será um prazer atendê-lo. Até a próxima semana em mais um outro programa. Até lá. Tchau, tchau.